Através deste meu acordo de rama De te chamar de amor, semana passada vem acordar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público onde precisava indignação Notar de repúdio pra quem não avala nenhum coração Uma semana pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público onde precisava indignação Notar de repúdio pra quem não avala nenhum coração Uma semana pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público onde precisava indignação Notar de repúdio pra quem não avala nenhum coração Uma semana pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Oh, oh, oh